Candidata, muito obrigado pela presença aqui no debate, a participação conosco, a disponibilidade de conversar, de apresentar e contrapor as propostas e pela presença da senhora, a disponibilidade de atender aqui a Rádio Sagres. Obrigado. Obrigada, eu aqui agradeço, quero agradecer toda a direção da Rádio Sagres, importante debate para apresentarmos as nossas propostas e deixar que o eleitor possa tomar a melhor decisão. Quero dizer que o que nós temos aqui em Goiás são dois projetos que você vai poder avaliar no dia 7 de outubro. De um lado, nós temos três projetos muito semelhantes, que é o do PSDB, o do DEM e o do MDB, que são aliados do Temer, que estão no governo do Temer e que votam tudo que o Temer manda para o Congresso Nacional. Do outro lado, nós temos o time do Lula, que agora está completo, que tem Kátia governadora, que tem o Haddad presidente, que tem a professora Gelia, nossa candidata senadora, o Luiz César Bueno, nosso candidato a senador. Nessa eleição, você vai votar para dois senadores e tem um time completo também de candidatos e candidatas a deputados federais e estaduais. Quero dizer para você que votar nesse time é garantir a mudança de verdade aqui em Goiás e nós queremos fazer aqui tudo aquilo que o Lula fez no governo federal, que foi cuidar do povo mais simples, do povo mais humilde e do povo trabalhador. E, para isso, eu sei como fazer, o que fazer para melhorar a vida do povo de Goiás, para mudar a vida da nossa gente. Eu, como técnica, mas também conhecedora do Estado de Goiás inteiro, sei que é possível fazer uma educação integral de qualidade, sei que é possível garantir a descentralização da saúde, sei a importância de gerar oportunidade para a nossa juventude, sei o quanto que as mulheres de Goiás estão carentes de um governo que possa olhar de forma atenciosa para você. Então, eu quero ser essa governadora que gera trabalho e renda, que ajuda a melhorar o desenvolvimento de Goiás, fazendo a mudança de verdade que nós precisamos. Porque falar em mudança é fácil, nós precisamos saber a quem pode mudar de verdade. Então, quero pedir o seu voto. Kátia Governadora, 13.